E aí, sejam bem-vindos a mais uma produção Amigão Super Cedezão CMN Grupo Malucos da Night Galera que é representada aí Pela 26 da Norte Amigão Segura o cara do CMN Unidade 01 aí Segura o Marinho O homem que representa aí Amigão Segunda parte Sorocaba São Paulo Que liga Amigão, vai vendo O homem que apavora o presentão então aí Vai vendo Galera do CMN Rio 02, Pura PEP O homem da 26 da Norte Amigão O homem que não estourou o pneu da 26 na vida Vai vendo Já enfrita ele aí O Pepe Rio 03, está por aí Estou arrepiado Segunda parte Sorocaba Amigão O homem da bolinha d'água Então aí, vai vendo Galera que nunca puxou uma carga de melancia na vida E a unidade 04 aí Nosso amigo narizinho O homem que puxa aí Amigão Negói de barriga de aço Marincar Ciditão Galera que representa a capital da sombra E o 05, segura o Cezinha O homem do Fuscão da Mabula E o 06, está por aí Segundo gigante Galera de Sorocaba Dizendo o tatuado que é a capital do talarigo Zezão no CMN volume 1 DJ Conexão aí Malucos da night E o 06, está por aí Segundo gigante Galera que puxou a vitamina do macaco Amigão Quanto isso em mais um então Cezão no CMN volume 1 então aí E o 06, está por aí E o 06, está por aí Cezão no CMN aí Conexão a luxo da night 108, é por aí Segundo gigante Tomateiro louco emigão Representante aí de Cravinhos Cravinhos é a Ciditão 109, segura a barba O mais pesado do CMN Homem que pesa 20kg moeda Agora é que deu Homem do Vintão Rio 010, está por aí Segundo gigante Rio 010, está por aí Segundo gigante Rio 11, segura a cavalo O homem que nunca deu uma coisa Quem dá coisa é ele Cara cura E o 12 aí É o Anibal O homem do Ford Estimular inimigão Galera que apavora aí Nos horários Galera dos horários E daí Agora então Super Cezão pra galera Curtir aí CMN volume 1 Rio 014 O Luizinho O homem que nunca deu um grau de moto Vai vendo Rio 13 Alô do Nino O homem que não falou que o meu miújo Está aí Você não falou que ele é porém do meu sim não É igual do miújo É isso Cezão com CMN aí Participando aí Segunda fé do GTA Amigão Grupo Triplo do Aço Galera de Leme 2017 Então Don't be so shy Como diz o André Tô com medo da chuva Rio 015 Segura o Juninho Boiadeiro Don't be so shy O homem do 16, 18 Bebe Amarelo Está aí Segura mais um então Amigão Don't be so shy Aí o Cezão no CMN CMN volume 1 DJ Conexão maluco zanato Estão aí Sorocaba é a cidade Rio 016 É o Jim Devsey É o que transporta o Caetano de fio Rio 017 Segura o calão É o Carlão aí Que é a IAC MC Esmigão O homem que não puxou a carga de tecido de Limeira Vai vendo Rio 018 É por aí Segura o calvão O homem da garrafada O homem que apresenta aí É a 7ª parte de Fortaleza Então Rio 109 Está por aí Segura a boca de lado Rio 20 Nascimento Chapolin Então Cezão Cezão CMN Volume 1 DJ Rio 021 Segura o Chapeco O homem da picaçamba E grito por flaca A soca doce E a unidade 22 E o amigo Silas O homem do fortão bombado Vai vendo E o 023 Aí Nosso amigo Piro O homem que puxa aí O cagado de Savera É na hora Que só leva Dois melancinhos Uma prova Agora é que deu E o 24 E nosso amigo Twin É o mais comentado E o homem da picaçadinha bombada Então O 25 Vai sendo partida O homem que nunca fez uma trilha Está aí Rio 026 Segura o tio Bob Cezão CMN Volume 1 Juntamente toda a galera Da 26 Da Norte Então Rio 027 Vai sendo frigel O famoso playboy da 153 Está aí É o pai do Mateus E o 028 Nosso amigo Paulinho Então DJ 029 Vai sendo o Nestlé Segundo CD Zão no CMN Então Aí mais um exclusivo Mas vou fazer parte do Cezão No CMN Volume 1 Rio 030 Segura o gordinho O homem de cravinhos Em Cetex do açúcar Rio 031 É o tio O homem que veio de lá O homem que desceu ali A pedreira E o seu 1113 E o 032 Nosso amigo Calor Amigão O homem que apavora E a salada brasileira Vai vendo Ribeirão Branca Ássia Paró value 031 Grinhos Presta Paró Paró Mar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto